Olá, muito bem-vindo! Diego Rodrigues, seu corretor da praia aqui de Capão da Canoa. Gente, pra quem não conhece, a cidade de Capão da Canoa tem opções de compras de apartamentos com condição facilitada de pagamento. E hoje eu quero te mostrar um apartamento que tem uma condição incrível. Você pode estar morando nele e pagar apenas pequenas parcelas mensais. Por clicar, agora eu quero te mostrar esse apartamento que está com uma condição imperdível. Apenas R$ 80.000 de entrada e 60 prestações de R$ 3.000 mensais e 5 reforços anuais de R$ 16.000. Você pode estar comprando esse belo apartamento de 73 metros quadrados de área, dois dormitórios com suíte em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Gente, aqui então é sala, dá uma olhada aí na sala, estar, jantar e cozinha totalmente integrado. O apartamento, ele é todo rebaixado em gesso, dá uma olhada aqui. Tudo ele rebaixado em gesso. Aqui, gente, ele fica todo mobiliado, tá? Aqui então acessando a cozinha dele. Olha que bacana, não sei se vai conseguir ver, mas tem até um LED ali, ó. Já com o balcão aqui em granito, já com o fogão cooktop, já com o sugar aqui funcionando. Aqui é a nossa área de serviço. Dá uma olhada aí, já também com o armário prontinho, só instalar o junker. Aqui do lado nós temos a churrasqueira, também toda revestida já com granito. Olha só que legal, tem essa parte aqui de bancada, ó. Cadê os nossos assadores? O assador pode estar aqui assando e colocar a sua cerveja aqui do lado, ó. Isso aí é uma bela opção. Gente, integrado aqui então com a sala de jantar, ó. Sala de jantar e com a sala de estar. Aqui, gente, é só colocar a TV, detalhe, já com split, prontinho. Fica como está, só vir morar. Gente, um detalhe importante, ele é um apartamento lateral, mas ele tem a vista liberada. Dá uma olhada aí. Essa vista é liberada praticamente, eu não vou dizer eterno porque nada é eterno, a não ser Deus. Ali é a avenida central, esse prédio não constrói e essa antena dificilmente, mas dificilmente vai sair daí. Então você tem essa vista liberada, tá? Aí da janela aqui da sala de estar. Deixa eu te mostrar agora aqui. Aqui à direita o banheiro social. Dá uma olhada aí. Prontinho. Também. Já até com box, gente, olha só. Até com chuveiro. Olha o detalhe, chuveiro a gás. Vale a pena conferir. Você não compra um imóvel assim aí na sua cidade com R$3.000 por mês e R$80.000 de entrada. Gente, aqui é o quarto, tá? O primeiro dormitório. É uma cama de casal pronta já. Também com split. Dá uma olhada ali. Prontinho também. Funcionando. É só vir e usar. Gente, detalhe. Entrada no apartamento de R$80.000 já sai com a escritura no outro dia. Aqui então entrando na suíte, ó. Aqui a suíte do apartamento. Dá uma olhada aí. Belo banheiro. Também já com a cuba de granito, sobrecuba e cuba de granito já, né? Travertido. Também com chuveira, gás, torneira, monocomando, água quente e gás central. Aqui então é o nosso quarto. Olha que belo espaço. Tem que dar pra botar um guarda-roupa. Tem um armário aqui no corredor, eu vou te mostrar. Mas dá pra colocar um guarda-roupa tranquilamente aqui. E também com split. Dá uma olhada aqui. Gente, só de split de imóvel e rebaixamento em Gs que tem aqui, no mínimo tem uns R$20.000. E você compra esse imóvel com apenas R$80.000 de entrada e R$3.000 por mês. Gostou? Quer marcar que a gente dá uma visita? Corre que vai vender rápido. Aproveita o Covid. Oportunidade única, hein? R$80.000 de entrada e só R$3.000 por mês. Vou deixar aí embaixo aqui o valor do imóvel, as especificações técnicas dele. E se você gostou, chame alguns de nossos corretores. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!